O ano era 1994, ano de Copa do Mundo, Copa essa vencida pelo Brasil, a forte seleção colombiana, liderado por Asprila, Rincon, Valderrama e um zagueiro chamado Andrés Escobar, conhecido como El Caballero, pela forma elegante com que jogava, veio com tudo para ganhar a Copa do Mundo, porque na Copa de 90 eles já tinham ido até as oitavas de final, arrebentaram nas eliminatórias com direito a 5x1 em cima da Argentina, então eles vieram com tudo. O grupo deles, que era o grupo A, tinha Suíça, Estados Unidos, Romênia e a própria Colômbia. Já no primeiro jogo eles perderam de 3x1 para a fraca Romênia, o que já deu uma fraquejada nele, né? E aí, no segundo jogo, eles precisavam vencer a Suíça para não depender de outros resultados no jogo dos Estados Unidos. O problema é que logo no primeiro tempo, um jogador suíço cruzou a bola e o jogador Andrés Escobar, o zagueiro, foi cortar o cruzamento e acabou fazendo um gol contra. Logo em seguida, a Suíça fez 2x1 e depois a Colômbia fez um gol lá, mas não conseguiu vencer. Na terceira rodada, houve uma combinação de resultados lá e a Colômbia acabou sendo a única eliminada da Copa. Todo mundo colocou a culpa em cima do pobre do Andrés Escobar. Ah, que se ela não tivesse feito aquele gol contra, nós temos empate, não sei o que, o último jogo não é vencer. Fazendo um monte de cálculos lá, tá? Mas, meio que ficou marcado que a Colômbia foi eliminada por causa desse gol contra. Dez dias depois, ele estava em uma boate lá em Medellín e quando ele ia saindo, três homens e uma mulher chegaram nele e disseram assim... Aí, Otaro... não, é espanhol, né? Otarion, você fez o gol contra por causa de se eliminar a Colômbia. Você precisa me respeitar, eu sou um jogador muito bom. De fato, ele era um jogador muito bom. Ele tinha acabado de ser campeão da Libertadores pelo Atlético Nacional e estava costurando um Atlético com o Milan, que na época estava arregaçando. Só que as pessoas que estavam discutindo com ele não estavam nem aí pra isso. Um deles sacou uma arma e atirou na cabeça do jogador. Ele foi atendido, mas 45 minutos depois de sofrer o atentado, ele acabou falecendo. Depois descobriu-se que o homem que atirou era motorista e segurança dos irmãos que comandavam o cartel de Medellín na época. E comenta-se que o assassinato do jogador foi encomendado por eles, porque eles perderam muito dinheiro apostando na Colômbia. Então, como forma de vingança, eles foram lá e acabaram com a vida de um jogador que ainda tinha a vida inteira pela frente e uma carreira brilhante pela frente também. Esse caso foi tão marcante pra história do futebol que ganhou até um documentário da Netflix chamado Go Contra. Então, se você tiver interesse e curiosidade de saber um pouco mais sobre essa história bizarra de um jogo de futebol que acabou com a morte de um jogador, vá lá na Netflix e assista essa série chamada Go Contra.